Formigamento na língua é uma condição atípica que pode acometer a região bucal. Essa condição pode estar associada a uma ampla variedade de complicações para o organismo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o formigamento à língua, o que pode ser e como tratar. Antes de saber mais, se inscreva no nosso canal e deixa o like no vídeo. As causas que originam a dormência, a queimação ou o formigamento na língua podem variar e merecem atenção especial, pois esse fenômeno pode ser um sintoma enquadrado em diversas condições, das mais simples, como uma simples mordida na língua, as mais severas e danosas, como derrames e esclerose múltipla. Em termos médicos, o formigamento, dormência ou látejo na língua é um quadro que recebe o nome de parestesia. A causa mais comum de coceira ou formigamento na língua, é a alergia. Quando uma pessoa é exposta a um alimento, medicamento ou qualquer substância a qual seja alérgica, a língua pode começar a formigar, coçar ou até mesmo inchar. Outra causa para formigamento na língua é quando a glicose no sangue baixa mais que o normal, e isso causa essa sensação. Você pode experimentar essa sensação quando fica muito tempo sem comer. A terceira possível causa de parestesia pode ser a falta de vitaminas do complexo B no organismo. O formigamento na língua pode ter causas mais graves como o acidente vascular cerebral, que é quando acontece uma interrupção sanguínea para o cérebro. É bom observar se o formigamento na língua vem acompanhado de outros sintomas, como pressão alta, falta de ar ou tremores. Mas o formigamento na língua também pode ser causado pela enxaqueca. O formigamento na língua, quando se manifesta de forma isolada, sem outros sintomas que indiquem problemas mais graves, costuma sumir em dias ou até mesmo horas, principalmente quando se trata de condições simples e ordinárias, como aptas ou até mesmo quando ela é queimada após o consumo de bebidas ou alimentos quentes. Deve-se procurar um médico quando o formigamento dura um longo período, estende-se aos lábios ou à mandíbula, ou se não houver um motivo aparente que justifique a perda de sensibilidade. O tratamento é feito de acordo com a causa do formigamento, e só poderá ser recomendado pelo médico. Compartilhe essas informações. Não esqueça o like no vídeo.